É preciso que funcione a Revolução, hoje de infante, por um prisma diferente do que vem sendo adotado. A Revolução não é apenas um produto do descontentamento em geral em relação às classes até ontem dominantes. Suas raízes são muito mais profundas, suas razões muito mais para ser um detalhe, seus objetivos muito mais para poder. A Revolução é, em última análise, a resultante fatal do conflito tormentoso que declarara há vários anos entre a geração que acaba de ser deslocada dos postos de comando e a geração dirige que agora assume as responsabilidades novas do Brasil. Havia, até há pouco tempo, duas fábrias dentro do Brasil. Uma, era feita dos restos apobrecidos de filosofias passadas, alimentava-se magramente das tradições inoportunas, apoiava-se em situações praticamente caducas, visando unicamente a conservação do ritmo histórico, de outras eras, ritmo inadequado aos tempos luminosos e incríveis. Outra, desenvolvendo uma atividade física e espiritual que já não cabia nos moldes dos velhos dogmas institucionais, reclamava, e finalmente acaba de obter pelo recurso enérgico das armas, uma brecha a fim de iniciar a marcha extensional. Entre a passividade dos que foram deslocados e o estilo energético das novas gerações, nenhuma relação era possível, além da relação de agressividade. E dessa agressividade, tornada indomável, surgiu a solução. Tínhamos antigamente um Brasil honrado e nobre, representado por personalidades que legaram ensinamentos à altura das urgências de outros dias. Veio depois de uma geração educada na passividade, uma geração que acaba de cair para sempre e que aprendera a ficar em cultura de adoração e servida. Por isso, o Brasil de ontem, o Brasil que passou, felizmente, para a história, era pequeno, porque estava, foi. Entretanto, o Brasil novo não está feito. Cada cidade de agora, a essa cidade que tem a sua expressão máxima nos ideais puramente revolucionais, por um nosso país de pé. Para a implantação efetiva e ideal desses ideais, que eu imporei ao país, venha meu apoio da juventude brasileira, dessa juventude que é a única força viva da nação. A revolução não deve ser interpretada como um massivo de batalha entre os soldados. Ela é um ideal em marcha. Quem parar agora, comete um crime de lesa revolução. Que a chama agora acesa se torna em lavareda e que a cinza seja a palavra inexistente na alma dos verdadeiros representantes da geração de adicionadas. Pois, o que sabe que, principalmente, encerrado, o perigo, o corpo e o saudade da nossa história, e que estamos, portanto, fora das páginas ensueiradas das prontas, emissime-se ação construtiva. Faça-se da revolução de agora o único solo. Dentro da revolução, a vida. Fora da revolução, a morte.